Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Gente, no vídeo de hoje sim, eu vou estar fazendo uma rotina da manhã dos babies. Espero muito que vocês gostem, gente. Eu tô aqui na cama, né? Na minha cama no caso. Eu não acordei agora, gente. Eu já levantei, já fui no banheiro, né? Lavar o rosto. Só que aí eu vim pra cá de novo de peguiça. Mas agora eu vou levantar. Abre janela, né? Como vocês podem ver. Pelo que eu vi, ó, o sol já tá forte lá fora. Então já tá batendo sol aqui na minha cama. Estão dormindo aqui na cama de cima, que eu vou mostrar pra vocês. Gente, aquela é minha cama, que é a caminha dos babies. Eles estão dormindo aqui. E uma coberta neles, mas eu tirei porque tá muito, muito calor. Já até dobrei e coloquei ali, ó. Tá aqui o João Vitor, o Bob, Sossô, a Maria, a Rosita dormindo aqui, gente. A Rosita agora ela fica fora da caixinha dela, já tá mais acostumada. Não tem perigo de deixar ela ali, tá bom? Todo mundo dormindo aqui e tá muito calor. Hoje vai ser um dia que eu tenho certeza que vai fazer muito calor. Já tá fazendo, imagina mais tarde. Vamos lá, né, gente? Começar esse dia. Mas tá lindo, olha. Que dia lindo. Cheguei aqui na cozinha, gente. Escutando os passarem cantar. E é tão bonitinho, né? O canto deles. Então, tô aqui na cozinha já. Ai, pera. Sentei aqui em cima do tapetinho, né? Aqui tá fresquinho, o chão tá geladinho. É... O que eu ia falar? Gente, uma coisa que eu esqueci de falar, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Carga dos Babys e a Três Ebreus e uma Mãe, o TikTok e a Três Ebreus e uma Mãe oficial tá na descrição. Bom, gente, então. É... Tô pensando hoje o que fazer pro café da manhã deles. Queria fazer um bolo, mas eu tô sem massa de bolo. Aqui em casa eu tenho que comprar, então não vai ter como eu fazer bolo. Em outro vídeo eu faço um bolo, tá? Bom, aí... É... O que que acontece? Tem aqui em casa esses pães. Esses pãezinhos de sal. Eu chamo de pão de sal. Mas tem gente que chama de pão de sal. Mas enfim. Tem essas acerolinhas aqui também. Que eu peguei na casa da minha avó ontem. Na casa da vovó ontem. Então eu tava fazendo alguma coisa com essas acerolas. Tipo uma geleia. Fica bem gostosa, gente. Então vamos lá. Vou fazer essa geleia. Eu vou fazer outras coisas também, mas eu vou vendo. Então aqui, pra poder fazer a geleia, eu vou usar essas... As acerolas. Eu vou lavar elas primeiro. Eu lavei elas ontem, antes de botar aqui. Mas eu vou lavar de novo, né? Porque elas ficaram aqui. Pode ter pousado alguma coisa. Inclusive uma caiu no chão. Peguei a água, gente. Eu vou colocar as acerolinhas aqui, ó. Eu tenho uma linha de falar acerolinhas. Acerolinhas. Acerolas. Acerolinhas. Aí eu vou colocar aqui as acerolinhas. As acerolas. As acerolas parecem mini ma... Mini ma... Mini... Mini maçãs. Já perceberam, olha. Gente, eu vou deixar elas um pouquinho aqui. Dando uma... De molho um pouquinho, né? Que eu vou pegar o resto das coisinhas que eu vou usar. Uma coisa que eu quero muito mostrar pra vocês. Que é uma... Uma coisinha nova aqui. A gente tá aqui exatamente, tá lá no quintal. Bom, o que que acontece, gente? Aqui eu tenho um vizinho, né? Bora aqui do lado. Aí ele cria galinha e essas coisas. Tem outros bichinhos também. Tem vaquinha. Aí tem galinha, tem cabritinho. Eu já até mostrei algumas vezes aqui no canal. Agora não sei quais vídeos, mas eu já mostrei. Aí tem uma galinha dele. Ele vive vindo pra cá, que ela pula o muro. Gente, ela pula... Não tá aparecendo, mas tem um muro ali. Só que tá muito claro. Ela pula aquele muro e vem pra cá pro meu quintal. Ela ficou tanto aqui, gente, que ela criou um ninho aqui no meu quintal. Ela fica muito no ninho. Então assim, eu sempre falo pros babies, pra eles ficarem muito ninho lá perto. Senão ela vai sair do ninho. Porque eu acho que ela tá querendo colocar ovos. Então vou lá ver se já tem ovinhos. Mas eu acho que tem, porque ela ficou muito tempo lá ultimamente. Vou pegar aqui minha cestinha. Pra caso tenha algum ovinho. Vou colocar aqui dentro. Eu só tenho que tirar esses pães. Deixa eu pegar aqui algum prato, alguma coisa. Deixa eu colocar os pães, né? Prontinho, gente. Agora eu vou lá pra ver se tem ovos. Dizem sorte. Espero que tenha. Essa cestinha é tão bonitinha. Eu amo ela. Ó, gente. Tá vendo aquele pontinho lá? Então. É o ninho. Agora estamos pra ver o muro melhor, né? Esse mato aqui tá crescendo muito rápido. Ele cortou. Acho que tem uns 5 dias. Olha só já a altura que tá. Porque tá chovendo, né? E aí tá assim mesmo. Mas vamos lá agora ver os ovinhos. Gente, a galinha não tá aqui, né? Como vocês podem ver. Então. Olha só. Tem ovinho. E tem um grilo novo. Olha aqui. Eu tô com medo do grilo. Eu tenho um pequeno medo de grilos. Porque ele pulou assim. E você não sabe pra onde ele foi. Eu não tô aconchegando quase nada aqui. Por causa do sol. E agora? Como que eu vou fazer pra eu tirar esse grilo daqui? Ai! Gente, eu levo... Eu levo um susto mesmo, tá? Espero que vocês não tenham se assustado. O ruim aqui agora... Ai! É, eu vi ele pulando. Ele tá ali. Gente, olha. É bonitinho. Gente, a galinha botou ovinhos. Tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 ovos. Ela não tá chocando ele. Esse meu prato teve ele otinho. Porque senão ela estaria aqui. Então tem um pouco que ela não vem por aqui. O vizinho falou que se ela colocasse ovinhos aqui, eu podia ficar pra mim. Então eu vou pegar os ovinhos. Que ele vai fazer... Eles vão fazer parte do café da manhã dos babies hoje. Pronto, gente. Peguei os ovinhos. Hum! Ovinho de galinha caipira. Delícia. O vizinho eu vou deixar aí, né? Que aí, quando ela quiser vir e botar mais ovinhos... O grilhinho. Desculpa pelo susto. Pronto, gente. Já voltei aqui pra cozinha. Vou colocar os meus ovinhos aqui com todo cuidado. Fiquei muito feliz em saber que tinha ovinhos, gente. Bom, acho que foi perceptível. Aqui vem um lugarzinho pra guardar eles. Que eles não vão poder ficar aqui. Porque aqui é o lugar do pão. Ó, gente. Eu peguei essas duas cestinhas aqui. Onde eu vou guardar os ovinhos. Vou colocar eles aqui bonitinho. Até que deu tudo em uma. Ó. Que aí eu vou deixar eles aqui que eu vou usar. Mas depois do que eu não usar, eu vou guardar na geladeira. Aí, vocês têm que botar os pãozinhos de volta. E ficam aqui. E mas aqui agora, aí, as nossas acerolinhas. Tô aqui. Que eu vou fazer a geladeira com elas. Nem por onde eu começo, gente. Que eu vou começar fazendo a geladeira de acerola. Terminar de lavar aqui. Colocar elas nesse prato. Que eu vou fazer, gente. A geladeira nesse prato. Nessa... Nessa panelinha mesmo. Vou tirar aqui os cabinhos, né. Não pode ser com cabo e tudo. Isso é um bui. Tinha muita acerola, gente. Mas eu peguei pouquinho mesmo. Que eu queria... Eu já tava com a ideia de fazer uma... Uma geladeira. Não precisa de muita. Ui. Botei o cabinho aqui. A acerola. Pronto. Já tirei todas. Agora, vamos partir as acerolinhas. Eu falei acerolinha de novo. Não tem jeito. Ela tem um caroço no meio. Por isso, é caro de partir. O caroço... A gente tira. Senão... Senão não dá, né. Pra comer depois. O caroço eu vou tirar. Bom, gente. Só pra falar aqui rapidinho. Essas acerolinhas, elas estavam no chão, tá. Então, eu não peguei elas diretamente do pé. Porque as do pé a gente come, né. Mas como tava no chão, ninguém ia comer. Então, eu peguei elas lá. E aí, que elas iam apodrecer no chão mesmo. Tirar aqui o carocinho. A gente já peguei as acerolas. Estava me dando uma vontade de comer a acerola. Hum. Cheirinho que vem dela, assim. Então, eu tenho vontade de botar na boca. Comer todas elas. Mas aí, não vai sobrar nenhuma pra fazer geleia. Então, se concentra. Aí, a gente agora... Eu vou colocar a panelinha aqui no fogão. O que mais eu vou precisar pra fazer hoje? Que é o chapéu tudo de uma vez. Vou pegar aqui a minha manteiga em barra. O queijo Minas. Vou fazer ovinhos mexidos pra eles. E aí, eu não sei... Eu acho que tem um bacon aqui ainda, gente. Mas eu não tenho certeza, não. Até... Ó, então eu vou fazer também. Ih, não quer fechar. Pronto. Eu gosto de deixar tudo aqui já. Certinho. Pra na hora que eu for usar, já tá tudo aqui. Hoje também vou tá fazendo um café aqui no meu coadorzinho. Gente, é a primeira vez que eu vou usar ele, tá? Porque o que eu comprei... Eu nem sei quando foi que eu comprei. Mas bom, eu tenho um tempinho, assim. Alguns dias. Não fiz café porque não tinha pó. Aí, os bebês comiam... Comiam, não. Eles bebiam leite, né? Ou Todd, ou Nescau. Então, eu não tava tomando café. E, claro, também tem que pegar aqui o pó, né? Se você tá em pó, não tem como fazer café. Gente, aí eu comprei o pó. Tem muito que fazer um café. Deixa eu abrir essa manteiga. Vou abrir a manteiga. Já coloquei ela aqui. Olha só que lindo que tá essa mesa de café da manhã. Quer dizer, mesa não, né? Porque ia faltar bastante coisa. Quer dizer, falta eu fazer as coisas. Aqui o açúcar, que eu também vou precisar. Pra geléia, a gente coloca... A gente liga o fogo aqui. Aí, coloca um pouquinho de açúcar. Três colheres de açúcar. Um, dois, três. Não é que essa colher aqui eu vou mexer. Aí, gente, você espera ela derreter. E, agora que ela já derreteu, a gente acrescenta a cerola. Vou colocar aqui. Hum, cheirinho bom. Aí, você vai amassando, assim. Aí, eu vou colocar um pouquinho só de água. Pra ajudar ela se desfazendo. Dá mais uma mexida. E, agora, gente, a gente espera um pouco. Gente, aí, quando ela ficar desse jeito aqui, ela tá boa. Ó. Ela só tem que mexer bastante pra poder não ficar, tipo, com umas cascas de acerola inteira aqui. Mas, ela tá assim, ó. Vou deixar esfriando um pouquinho, né? Eu vou tampar aqui. Vou deixar aqui do ladinho. Porque tem que esfriar um pouco, né, gente? Agora, eu vou fazer o ovo. Eu vou abrir aqui o armário, né? Não sei nem onde que tá a frigideira, pra falar a verdade. Ah, tá aqui em cima. Porque, cada hora, eu coloco ela em um lugar diferente, gente. Aí, eu nunca sei onde ela tá. Achei. Coloquei o óleo, a gente acende o fogo. Peguei aqui os ovinhos. Nem sei quantos ovinhos. Acho que três, tá bom. Olha só, gente. A geminha. Aranjinha. Ai, que delícia. Deve estar muito gostoso esse ovinho. Dá mais um. Pronto. E mais umzinho. É, mas esse era grande, hein? Ainda ficaram dois ovinhos. Vou colocar um pouquinho de sal neles, né? E agora, eu vou começar a mexer. Deixar bem mexidinho, gente. Vai ficar muito gostoso. Gente, já mexi aqui o ovinho. Ele ficou laranjinha, olha. Pela jaminha ser laranjinha. Ele ficou laranjinha também. Já vi aqui se tá bom de sal e já tá bom de sal. Então, já tá pronto o ovinho. Vou ter que passar ele pra outro lugar, porque aqui eu também vou ter que fritar o bacon, porque eu só tenho essa frigideira. Na verdade, eu acho que até tenho outra, mas ela tá guardada. E aí vai dar muita coisa pra pegar. Então, eu vou... É... Isso aqui mesmo. Prontinho, botei o ovinho mexido aqui. Agora, eu vou lavar a frigideira. A frigideira, eu já botei ela aqui. Coloquei aqui o bacon. Já coloquei o óleo também. Vou ligar no fogo. Ó, gente. Tá aqui o bacon. Deixa eu cair ele aqui. Sobrou só dois. E depois eu vou jogar tudo, então. Pronto. E também a espátula. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, né? Porque aí estão tudo caindo pra fora. E aí, gente? Agora é só deixar fritar mesmo. Não precisa nem ficar mexendo. Hum, vem um cheirinho de bacon bom. Hum. Hum. Ai. Eu já vou me dar essa roncação até acordar os outros. Ai. Todo mundo dormindo ainda. Sofia, Rosita. Tá dormindo que tá até roncando. Copa também. Só tenho acordada. Ai. Deu sono. Porque eu vou lá na minha mãe. Tô indo pra dar uma passada no banheiro antes. Deixa eu cair. Hum. Hum. Maria. Que susto. Tô esperando que vocês acordassem agora. Ah, não, mãe. Foi só eu mesmo que acordei. E por quê? Acho que foi a bocada do ronco do João Vitor. É, é. Aquele menino ronco que dá pra escutar lá da casa do vizinho. Tenho certeza. Ai, ai, Maria. Tá num sono profundo. Tá mesmo. E depois de uma perda. Ai, ai, Maria Vitória. Você perdeu o sono. Perdi. A dor, a dor. Eu acho que eu tenho tempo pra dormir, mas que não tenho aula, eu não durmo. E. Mãe, que cheirinho bom é esse? Nossa, quanta coisa. Vinho. Hum. Comer já? Não, mocinha. Ainda tô fazendo. Mas já já tá pronto. Então eu vou esperar. Tá bom. Você pode sentar na cadeirinha ali, ó. E esperar a mamãe terminar. Então tá bom. Vou sentar aqui mesmo. Ficar aí sentadinha bonitinha. Vê como aqui já tá pronto, gente. Vou deixar aqui um pouquinho pra esfriar. Ai, por que que o ovo tá laranja, hein? Esse ovinho aqui eu peguei da galinhazinha que vem todo dia pra cá pra casa. Ela colocou ovinhos. Eram cinco ovinhos, filha. Tu é doida, tu é doida. Agora a gente tem fonte de ovo. É verdade. Eu acho que daqui eu já fiz tudo. Falta fazer o café. Fazer o café aqui no piso, né? Entornar não cai no tapete, né, mãe? Tem, minha filha. É, tá arriscado. Ó o vento vindo, ó. Aqui mais um pouco de água pra fazer o café, gente, ó. Vou botar pra ferver, né? Aqui. Tá pra ferver. Agora, mãe. Agora tem que esperar, meu amor. Vê que eu tive um sonho hoje? Qual foi o seu sonho? Sonhei que eu tava num restaurante. E era enorme. E mãe, mas a gente podia comer tudo que a gente quisesse, sabe? De tudo, que era tudo de graça. E, filha, até eu quero um restaurante desse. É doida, doida. Era muito bom, mãe. Pena que foi só um sonho. Aí fiquei até triste. Eu vi que minha barriga tava vazia. Ai, ai, Maria e Vitora. É só você mesmo. Meu Deus, tá lindo, hein, mãe? Mesmo, meu amor. Tá lindo. Vamos esperar que a água ferveu. Então, já, já, eu volto, gente. Voltei. Gente, a Maria voltou. Mas vai se solar, gente. Parece que a mamãe tem que mostrar aqui. A água já ferveu, então, gente. Agora eu vou fazer o café. E vamos lá, né? Espero que dê certo. Aqui com um pó de café. Vou pegar uma colherzinha, né? Fazer... Meia colherzinha dessa aqui. Vou dar uma colherzinha dessa aqui pra cada xícara. A gente coloca aqui. É doido, é doido. Agora, gente, vamos... Eu vou começar com aqui, né? Olha! Tá dando certo. Aê! Cheio de café bom. Gente, eu fiz a... Botei a água pra quantidade aqui de uma xícara. Então, já tá bom. É esse. Esse aqui é o café da Maria. Eee! Calma, filha, que você não vai poder beber agora. Tá muito quente. Agora eu vou colocar aqui outro. Mas eu não vou colocar agora, não, porque tem que acordar seus irmãos. Senão, se não, até eu acordar eles, até eles indo no banheiro, vai estar frio. Então, eu vou esperar só um pouquinho. Da mãe arrumar a mesa. Para o mãe. Tá, tem que colocar os pãezinhos. As coisinhas leves. O pãezinho, o queijinho. O potinho de açúcar. Pode deixar, mãe. Ficar pão. Ficar aqui. Isso aqui pira, né? Queijinho. Açúcar. Muito, mãe. Tudo bem, filha. Quer ir comendo enquanto eu chamo seus irmãos? Sim. Tá. Pera aí que eu só vou pegar o certo das coisas ali. Tá quente, né? É perigoso para você. Pode sentar lá. Aqui, gente, mais uns pratinhos, né? Que vai precisar. A gente já arrumei aqui a mesa. Coloquei tudo. Açúcar, o queijo, o bacon, os ovinhos, a manteiga, o pão e a geleia. Pão, geleia. Filha, geleia é de cerola. Deixa eu adoçar o seu café. Sabe que ainda não está doce, né? Vou colocar uma, duas. Três. Você vai querer comer, filha? Tudo. Não pode, né, Maria? Ser uma coisa de cada vez. Então pão com geleia primeiro. Pãozinho mesmo, porque vem pão de forma ali também. Esse mesmo, mãe. Tá. Esse pãozinho está com uma cara boa. Bate aqui o pãozinho. Colocar aqui a geleia para a Maria. Prontinho, meu amor. Você pode também pegar um pratinho e botar para mim o ovinho? Esse ovinho está com cheirinho bom, sou. Claro, filha. Aqui. Vou pegar aqui o ovinho para você. Espera que está um pouco difícil. Pronto, Maria. Ah, não. Tem já um garfinho aqui. Pronto. Que você goste. Hum, que delícia. Minha mãe é a melhor cozinheira de todas. Bom, se você está dizendo, eu acredito. Vou lá acordar seus irmãos. Bom, mãe. Olha só como estão dormindo aqui. Acorda, João Vitor. Bom dia, filho. Bom dia, mãe. Bom dia para o Bob. Bom dia, Bob. Acorda, Sossô. Bom dia, filha. Bom dia, mãe. Bom dia, Maria. Ué, cadê a Maria Vitória? Acordou, já está lá tomando café. O quê? A Maria Vitória sozinha na mesa do café? Chegando lá, não vai ter mais nada. Claro que não, né, João Vitor. De chegar aqui, não vai ter mais nada. Doida, é doido. Hum, tá bom. A minha não vai comer tudo. Eu não duvido. A Rosita. Está dormindo ainda, filha. Muito bom. Bom, mas vamos lá tomar café. Vamos visitar aí um pouquinho. Vocês vão no banheiro, lavar o rosto, escovar o dente, faz xixi. Aí depois vocês vão lá, tá bom? Que eu vou cobrar o café de vocês. Um cafezinho encolado. Bom, mãe, já estamos indo. Tá, hein? Não demore. Pronto, Maria. Voltei. E, filha, você já acabou? Com certeza. Combi bacon. E ainda tem um. Você gostou? Estava bom? Estou encher minha barriga. Cheinha agora, né, minha filha? Seus irmãos já estão vindo aí tomar café. Estou indo lá escovar o dente. Acabei, mãe. Tá, meu amor. Vai lá. Tem que lavar essa boca que está toda suja. Bom, então. Tchau, mãe. Tchau, filha. Ai, ai. Essa é Maria Vitória. Vou tirar as coisinhas daqui para poder liberar espaço que eu vou fazer o cafezinho do João Vitor da Sofia. A gente vai fazer o café aqui do João Vitor da Sofia. Essa água ainda está pelando. Tá bom, né, que eu não posso colocar muito. Senão transborda na xícara. Pronto, gente. Já tirei aqui, ó. Entornou um pouquinho, mas sem problema não. Botei outra xícara aqui, mas já está vazando ali um pouquinho. Peguei aqui um pouquinho do pó. E a água. Gente, vai ser da Sossô, porque ela não gosta de muito café. Pronto, acho que já foi tudo, né? Pronto, gente. Já vou adoçar o cafezinho deles de uma vez também. Tá vendo o cheiro bom? Acho que são dos ovos. Pronto, gente. Agora é só esperar eles. A gente tem que dar uma organizada nessa cozinha. Eles já estão aqui para tomar café. Ó, o Vitor já disse, nada de dinossauro em cima da mesa. Oi, amo, Bob. É mal, amigão. Mas a mamãe não deixa. Vou botadinho aí que depois eu te dou petisco. Ai, ai, é até engraçado. Ai, ai, João Vitor. Bom, já docei o cafezinho de vocês. Pãozinho. Tem ovinho mexido. A linha do vizinho botou ovinhos aqui no quintal, vocês acreditam? Que legal! Bonitinho. Mas será que ela vai botar pintinhos? Não sei, filha. Talvez, quem sabe um dia, né? Bom, o que vocês vão querer? Vou querer o vinho e bacon. Eu quero bacon, pão com geleia. Tá. Vamos lá, então. Ovinho. O que você já come nesse prato aqui, que eu já tirei para a sua irmã. Aqui, Sossô. Tem bacon, né, que você pediu. Ainda vai sobrar bacon, mas aí eu posso fazer alguma coisa com ele no almoço. Pronto, Sossô. Vamos ver o João Vitor. A geleia tá muito gostosa. Vou ver se eu até faço mais um pouco para levar para a vovó. Meu amor, tá aqui. Obrigado, mãe. Obrigado, mãe. De nada, meus amores. Agora podem tomar o café. Hum, que delícia. Hum, a geleia tá deliciosa. E esse pãozinho? Uma hora, mamãe, eu vou tentar fazer um pãozinho desse aqui em casa no fogão de lenha, porque é muito gostoso. Vai ficar uma delícia, mãe. Quando vocês comerem, eu vou dando um jeito nessa cozinha, né? As coisas que vocês não vão comer, o queijinho. O que mais vai querer bacon? Eu vou. Bom, João Vitor, vou deixar aqui, então. Vou guardar aqui a manteiga. O pãozinho da geleia, o açúcar. Vou dar um jeito nessa louça, senão daqui a pouco ela tá aqui, ó. Esses ovinhos aqui também na geladeira, né? Então, a gente bota aqui embaixo. Pronto. Então, gente, voltando aqui. Eu já guardei tudo. Eu guardei tudo, não. Eu já lavei tudo. Aí eu não vou guardar agora, porque tá tudo molhado. Eu tenho isso para secar, para mim guardar. Tá tudo lavadinho. E é isso. O João Vitor, Sofia, já terminaram de tomar café. E eles foram lá escovar o dente de novo, né? Depois de tomar café. Gente, eu vou lá também, que eu tenho que trocar roupinha deles, né? Tô aqui com as meninas, gente. Agora eu vou trocar roupinha delas. Vou trocar mais ou menos, né? Porque eu vou colocar... Vou colocar esse aqui da Maria só por cima, ali. Vou colocar esse vestidinho aqui na Sossô. Muito calor hoje, mãe. Tá mesmo, filha. E o jeito vai que vai esquentar mais. Pronto, gente. Já troquei as meninas. Hoje eu não vou trocar, não. Que é aquela roupinha que ele tá, gente. Ontem, antes dele dormir, era pra mim colocar uma roupinha assim mais leve nele, né? Mais fresca. Mas ele tava com tanto sono que daí todo mundo dormiu. A roupinha dele tá boa. Fica dele, hein? No banheiro. Deve tá cagando. Ai, ai. Vem cá, Rosita. Vem cá. Boa, menina. E foi? Tá com calor, né? Tô morrendo de calor. Ai. Sou mais forte. Vamos explorar, Bob. Eu sei que você concorda. Então, gente. Pra lá ou pra cá? Pra lá? Tá bom. Agora que eu tô vendo, eu vou estar brincando com o Bob. Antes de pôr ele na cama, eu vou ter que lavar ele, hein, João Vitor? Deixar a mãe. Viu, Bob? Vai ter que tomar banho. E lá vai ela, Maria. Isso é doido, é doido, faz cócega. É, eu sei. Ela costuma fazer isso em mim. Rosita fofinha. Acho que ela concorda. Eu sou Maria. Tem que dar som pra Rosita. Rosita, café da manhã. Já peguei a raçãozinha dela. Tá quase acabando. Tem que comprar mais. Ela sabe o que vai comer. Com fome. Tá com fome nada. Isso aí eu sou judez mesmo. Ela sempre come muito. Pronto, Rosita. Deixa eu pegar aqui pra você. Prontinho. Mesmo, Sussu. Rosita, tem que se alimentar bem. Tem mesmo. Deixa eu levar essa ração. Então, gente. Eu voltei aqui pra cozinha. Agora as coisas já estão um pouco mais sequinhas. Então eu já posso começar a guardar. Então, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Porque essa é a rotina da manhã dos babies. Não fazem assim muita coisa. Agora eles vão ficar brincando. E tudo, né. Daqui a pouco, na hora de eu começar a fazer o almoço e tudo. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. Deixa o like aí. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações. Pra não perder nenhum vídeo novo. O Instagram dos babies é 3db de mamãe. TikTok é 3db de mamãe oficial. Tudo na descrição. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. E até a próxima.